Música 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 Fala galera Estamos aqui no Hora do Fistado Bora logo Matheus e porra Vamos fazer um tutorial aqui Uma trickzinha Vou ensinar pra ele mouse trap Por causa que todo mundo Ele me pediu na rua O outro moleque me pediu na rua E também todo mundo se embola quando vai fazer isso Até eu quando vou falar o nome disso Então vambora A trick é basicamente isso daqui Tu vai puxar Tu vai puxar por fora Vai pegar aqui Dois passos Primeiro passo tu vai fazer isso daqui Vai puxar a bola por fora O segundo passo Dá a pedalada E puxar de volta Puxou a bola por fora, vire na rua Puxou de volta Puxou de volta É basicamente Só vai ter que esticar um pouquinho mais O movimento É basicamente É simples, rápido e sócil É Errou Vai Vai Bem simples Puxou aqui pro fora Pedalou Puxou Rápido Sim Sim fácil Agora Vocês vão me perguntar Por que que eu to ensinando a mouse trap aqui Nesse vídeo Por causa que daqui a pouco eu vou ensinar aquela caneta Aquela primeira caneta Já No vídeo anterior que eu fiz de caneta de freestyle Então Vai ser basicamente isso daqui E eu vou fazer mais vezes aqui Pra você mostrar e Se quiser lá Segue no meu instagram Que tem um montão de mouse trap lá Que eu fico fazendo no meio da rua Durma de maluco E eu errei mais uma vez Valeu galera Tchau Tchau